O tabagismo é uma doença causada pela dependência física à nicotina e causa aproximadamente 50 doenças diferentes. O tabagismo ativo ou passivo prejudica a saúde de quem fuma e de quem não fuma, podendo levar à morte. O Dia Nacional de Combate ao Fuma, em 2020, foi celebrado no último sábado, 29 de agosto, e trouxe o tema tabagismo e covid-19. Isto porque evidências científicas apresentam que um histórico de tabagismo está associado com agravamentos e desfechos negativos entre infectados pelo novo coronavírus. O tabagismo é fator de risco para a covid-19, pois em razão do comprometimento da capacidade pulmonar, o fumante possui mais chances de desenvolver sintomas graves da doença. O tema tabagismo e a covid-19 alerta a população sobre o uso não somente do cigarro, mas também do charuto, cigarro eletrônico e narguilé como fator de risco para a transmissão do coronavírus e para o desenvolvimento de formas mais graves da covid-19. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ao levar as mãos não higienizadas à boca para fumar, pode-se contrair o vírus. Os dados do Sistema Notifica Covid-19 apontam que do total de casos de infectados pelo SARS-CoV-2, quem tem alguma outra doença pré-existente, o tabagismo está em segundo lugar. Os dados do Sistema Notifica Covid-19 apontam que do total de casos de infectados pelo vírus, que tem alguma outra doença pré-existente, o tabagismo está em segundo lugar, ficando atrás apenas de hipertensão como maior quantitativo de pacientes com comorbidades. Por outro lado, ao deixar de fumar, os benefícios à saúde são imediatos, pois após apenas 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Após duas horas, não há mais nicotina circulando no seu sangue e após 12 a 24 horas sem fumar, os pulmões já funcionarão melhor. Após dois dias, seu olfato e seu paladar também melhoram e cerca de três semanas depois, você vai notar que sua respiração se tornou mais fácil. Após um ano, o risco de morte por infarto já foi reduzido pela metade e após cinco a dez anos, o risco de sofrer um infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece tratamento para o tabagismo em mais de 600 municípios de Minas Gerais, através do Programa Nacional de Controle ao Tabagismo, com profissionais de saúde qualificados. O tratamento das pessoas tabagistas é ofertado prioritariamente nas unidades básicas de saúde. O usuário que demonstra interesse em parar de fumar deverá entrar em contato com a Secretaria de Saúde da sua cidade para ser informado sobre os locais que estão ofertando o tratamento.